Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. O momento continuação é, tribunal ronha a declaração, arguido nhan, nomou sassin nhan, nem apresenta o seu Ministério Público. A foi em tribunal remata, lê essa e acusação, nem apresenta o seu Ministério Público, arguido considera a acusação ser nela luz, tamba arguido racicla, racia e lhe afuam, ato perturba o membro PNTL, nem ralou ela ao seu estado. Ex-comandante PNTL município, Loutem, Marcos Sequeira, no dar sassin declara, momento nebana e mori, lhe afuam ameaça a soro polícia. Mãe be testemunha e da confesa, momento nebana, arguido, sassai dun e lhe afuam, nebana e mori, lhe afuam ameaça a alimento polícia, nebana e mori, lhe afuam a serviço e afuam. Ainda foi declaração, vantade racica, contenu do seu atac, votado aceita acusação que ia balou nós, não era balu sala. E o processo de crime, a autoridade pública, é o elemento da ida. Aqui, a autoridade policial, a ameaça grave também, e a testemunha, a ameaça. A violência grave, a autoridade de segurança, a autoridade de polícia, a autoridade militar, é o elemento da lei. Então, a parte de defesa, a alegação do sub-tribunal, e a absolvação do processo. O Ministério Público acusa o crime de obstrução da autoridade pública, e o impunido do artigo de Rua Ratnulo Resentou, e o Código Penal de Moldura, Penatina Rua, Totinanen. A fã enrona tia parte será, tribunal decide adiar julgamento, né, valoram-se no recinente, fulano setembro, tinanen, rodirona, leitura acordam. A audiência, né, presídio russi, juiz coletivo, juiz Correal, Maria Modesta, Don Sribuana da Costa, Ministério Público, representa russi procurador, Bartolomeu de Arauzo, no arguido, reta a assistência legal russi, advogado privado, Ismael Assunção Lopes, no Arnado da Costa Lopes, Ferdi Soares, Zémen.